Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Rusty! Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso Rusty E olha aquilo lá, Cris, lá na frente É bem, é É, ué Pô, é aquela, velho? Você acha que é uma antena pra se comunicar com ETs? Sim, tá cheio de ETs lá em cima, Cris Ué, olha só Caraca, velho Peraí, pessoal, minha fizeram uma casa ali na antena Sim, é disso que eu tô falando Ah, eu tava precisando falar da antena Você achou que você tinha visto esse treco lá em cima, velho? Olha que mora que tá louca aquela lá Que loucura, cara Pô, nem sabia que dava pra fazer isso Nem eu? Como é que, cara, olha isso Caraca Outro level o negócio Olha aí, cara De quem será, hein? De quem será? É nossa, é nossa Nossa, é nossa? É, ué Deixa eu dar uma olhada aqui pra não mostrar onde a gente tá É, é, não mostra onde a gente tá não Sim, deixa eu olhar aí Não mostra a antena pra ninguém te saber Sim Ninguém sabe onde que é essa antena Olha aí, cara Que volado essa casa, hein? Olha a antena Caraca, tem até um negócio lá em cima daquele de... Ah não, aquela é da antena, eu acho Acho que é assim da antena Achei que era uma fornalha lá Mas não é isso Não deu muito certo não essas antenas Já tá tudo quebrado, será? Será que quebraram elas já? Sim, tá tudo de madeira Mas como é que sobra? Ah, tem uma escada pra subir atrás ali, cara É Cadê você? Tá aqui Será que dá pra subir ali? Não sei, sei que tem um latão ali já, latão Opa, latão, eu vou quebrar ela aqui Latão é, ela tem um monte em volta Olha em volta aí, cara Olha isso Tô quebrando o meu aqui, ó Flecha de alta velocidade? Pronto Blueprint, velho E um blueprint de mapa também Sangue Caraca, uma flecha diferente, Cris Eu nem sabia que tinha isso Nem eu Deixa eu ver isso aqui, cadê? Flecha de alta velocidade Mas vem a mesma, a gente tá ignorando tanto essas flechas aí Não, não é a mesma não É outra Faca de osso Se eu pegar aqui só essa... Ah, não tem espaço, né? Tem que derrubar os ossos dos caras que a gente tem matado aqui Deixa eu ver Você viu mais barril em volta? Sim, tá cercado de barril Segura o barril que eu quebro aqui já, pela esquerda Ah, tá quebrando ele também Vamos ver aqui embaixo Sim Aqui embaixo não tô vendo barril não Ué, é um bom lugar isso aqui, hein? É, pro cara Fiz uma base em volta cheio de barril É, olha aqui esse... Esse vale pra cá, hein, cara A gente não tinha vindo pra cá ainda Vamo pra cá, Jean, vem comigo Não quer subir na antena, não? Quer subir? Então tá bom Vamo lá, velho Vamo dar uma olhada o que que tem lá em cima Nunca vi isso aqui Então vamos assim Quem não viu também... Quem não viu, verá Ó... Quem não viu, verá Quem não viu, verá Aham Construíram uma torre ali do lado Que eu acho que é pra tentar subir lá nesse treco, né? O ator é do mesmo dono que usa pra... Pra subir lá e quebra Ou usa pra descer? É, pode ser também É, não faço a mínima ideia como o cara subiu lá, velho Porque por aqui não foi não Achei que tinha alguma maneira de chegar lá em cima da antena por aqui É... Como que o cara subiu lá, velho? Sei lá, tem uma fundeixa aqui, cê tá vendo? Hã? Tem uma fundeixa bem cima da gente Sim Tô me sentindo num... Tipo num ninho de marimbondo Daqui a pouco sai um monte de abelha aí... Dando tiro É, mas eu não sei como é que o cara conseguiu subir Hum... Mas ele subiu, tá de parabéns Ficou foda o treco, velho Sim, a casa para a lua Sim É, a casa primeiro contato Olha, cadê? Desci Quer ir lá pro... Pro vale? Olha ali na frente, velho É... Vamos lá ver que é treco, velho Exatamente, é pra lá que eu quero ir É pra lá que eu vou ou é pra lá que a gente vai Eu vou Eu vou Tira meia agora, eu vou É meia, é meia, é meia É meia Olha só Inclusive Inclusive Você Sim Você Que nos acompanha no Twitter No Facebook Já recebeu um spoilerzão aí Sem spoiler, sem spoiler, Cris O spoiler foi tão grande Caraca, peraí Deixa eu me esconder aqui melhor Pra poder contar essa história Olha quando tá a casa e volta Não tem lugar pra esconder não, moleque Cuidado hein, Jean Caraca, o que que eles fizeram aqui? Vamos tomar tiro aqui Vamos lá olhar enquanto dá pra entrar Vamos ver E olha só A gente deixou um... Quer dizer, na verdade foi eu Que deixei um spoiler tão grande Que o Jean tava indo dormir E ele nem deve ter... Eu nem li esse treco E nem deve ter visto ainda Pior que eu acordei só Então vocês já tão sabendo De repente vocês vão conseguir ver aí o spoiler Primeiro que o Jean Que depois ele vai editar os vídeos vai esquecer Então tem um spoiler muito grande Pra você que acompanha a gente no Twitter e no Facebook Ahn... Deixa lá Deixa lá, deixa lá O pessoal que já seguia a gente, né? Tá conectado com a gente lá Já tá por dentro do que que é E é verdade, hein? É, ué O link do Facebook tá aí na descrição Do Facebook, do Twitter Então aproveita aí se você não segue a gente lá O link tá aí Easy, easy Olha só, cara Ai, cuidado, Cris Ai, meu Deus, eu morri Ai Ai, bandagem... Outra aí, Cris Tá em cima de outro Como assim? Vai pro chão, Capundo O que tá acontecendo? Eu sei, eu tô olhando pra cima Eu tava olhando pra cima Sim, eu tô olhando pra cima Eu tô olhando pra cima Eu tropeço na pedra aí Pô, eu tava olhando pra cima, cara Eu tava olhando pro... Pô, o que que será que tem ali? Onde vida você ficou? Não, não estourou muito, não Ah, não perdeu muito, não? É, menos não Não, mas eu tive que usar bandagem rapidinho aqui Deixa eu botar aqui pra cá embaixo Ficou sangrando, né? Sim Então esse treco não dá muito dano? Não, eu perdi uns 20 de vida, vai Achei que dava, tipo... Passava em cima, eu morria na hora, sabe? Caraca, os caras aqui tão exagerados, hein, mano Já tô até vendo daqui a pouco... O admin dando wipe aí nesse negócio de lag Cadê? Tiro Aonde? Não sei Não vi, não É você mesmo que tirou, não foi lá? Não, foi a armadilha que eu passei por cima, Cris Aqui, ó, tô vendo ela aqui, sim, foi isso mesmo Caraca Vou até armar pra outro cair nela também Não é muito grande isso aqui, né? Não é não, velho? Exagera Sim, gigantão, velho O que isso aqui é? Tipo... Uma base... Pro servidor inteiro? Uma cidade? Ah, base gigante, é Caraca, exagerado mesmo, velho Tá cheio de espeto Fizeram um muro de espeto, praticamente Muito grande, cara Ah, tem até aqui uma portaria Aqui, ó Portaria aí? Ó, é mesmo, ó Ó como que fizeram a portaria? Ai, meu Deus Sempre olhar pro chão, né? Que é? Porta de ferro, básico É, sempre tem alguém no comentário Que... Base grande eu lembrei Vamos continuar por aqui É... Pra ficar falando Eu fosse uma base grande Tipo... Pra gente não compensa fazer uma... Um treco desse tamanho Primeiro porque é o seguinte Fica muito visado, né? Fica muito visado, né? Fica muito fácil de reconhecer Ahn... E sabe, ó Pra quem quer destruir isso aqui É perto da base da antena, tá? Sim, é É nosso aqui, ó Pra vir destruir A gente quer que destrua Caraca Inclusive, era bom Que destruísse Porque... Os gringos aí Podem achar que Eles tão lagando o servidor E... E dá o wipe no server aí, ó Pra ficar mais leve, ó Ficou nem a gente também Não foi a gente que falou Pra vocês virem aqui Atacar essa base, hein? Não, foi não É, não foi a gente não Mas tá muito grande, velho Sério Gigantona, velho É, outra desvantagem é essa, né? Porque... Se você faz os negócios tão grandes Às vezes o... O admin olha e fala Pô, vamos procurar aqui uma coisa Que esteja lagando Aí o cara vai e acha que tá lagando Pô, remova a casa Ou dá o wipe no server inteiro É... Ou remove a casa Ou dá o wipe no server inteiro O que é outra desvantagem, né? Além de ficar super ultra mega visado, né? Se é invadido toda hora Então a gente prefere aí o... As bases mais humildes É... Um monte, né? Se invadir uma tem outra As mini bases As mini bases As mini bases mesmo Ahn... Máximo, máximo 2x2 É... Oxe... Não, a gente tem base 5x5 20x20 também Tem 1x1 também Tem 1x1 também Tem 1x1 também Tem 1x1. Tem 1x1, né? Tem casa que é só baú Caraca Pois é, pra cá será que tem mais coisa? Eu não sei, velho Nunca vim pra cidade de cá, não Beleza Sabe o lugar que eu quero dar uma olhada então? Que já faz um... Um bom tempo que a gente não vai olhar? Hum... É lá o farol Hum... Lá em volta do farol O que que o pessoal tem aprontado lá em volta do farol? Então pode ser Então... Vamos dar um corte aqui A hora que a gente chegar lá a gente volta Ok, Cris Vamos mostrar lá como é que tá? Ó... Ó... Tá arrumando aí pra fazer essa martelada, né? Sim, mano Tô trabalhando, né? Ou... 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 Muito trabalhador Caraca, velho Tá muito da hora esse treco, velho Olha o tamanho das coisas que tá aqui Né? Olha o tamanho dessa torre que fizeram, velho É torre, né? É, ué Fizeram ponte ali Tem umas bases gigantes lá do outro lado Caraca, vamos dar uma olhada aqui, Cris Ou será que... Caraca, achei que tinha que entrar no espeto aí, velho Ih, meu Deus Olha aqui, velho Colocaram até nome, Cris Na... Na cidade É, agora é a cidade das cabras Ó... Cabra City Caraca O povo é foda, né, velho O povo tá colocando uns fogueiros Um streck estranho aqui de fora Colocando esse negócio de fundição É, faz um bom tempo que a gente vem aqui, né? Porque o pessoal falou pra gente Não ficar... Só vindo aqui Então a gente tem um mais explorado Mas... Agora tem... Parece que tem bastante construção, ó Tem lá em cima do morro também, gente Tá vendo? Cadê? Ah, lá atrás, tô vendo Ó... Então tem bastante construção aqui em volta agora E... E eu não sei, cara Eu fiquei curioso pra saber como é que tá o tiroteio aqui Como é que tá a vizinhança Deve tá a loucura isso aqui, hein? Tá uma loucura, velho Olha isso aqui, velho Fizeram uma casa com teto ali e tudo, Cris Ó... Olha lá Casa com teto? Sim, olha lá Com teto, tipo... De telhado mesmo, sabe? Outro ali também Ah, tá, casa com teto Pô... Ué, toda casa tem teto, vagabundo Vagabundo Olha essa pontinha, velho Eu acho que... Eu acho que o cara não continuou ela Porque aqui tá bloqueado, ó, Cris Ó, tá bloqueado aqui Ah... Aí aqui não tá mais Eu acho que pra terminar ela Tinha que dar alterar isso naquela casa ali, ó Sim Pelo menos deve tá com um copybird lá Aquele baú lá Vamos ver aqui, Doutor O que é isso? O quê? Ó... Sei lá, ó... Tava normal, de repente ficou preto aqui Falei, pronto É, sim, tavam quebrando Vou até ajudar a consertar, hein A ponte, é Ó... Sim, tá tudo quebrando, velho Tudo 170, 170 É o decay, velho, olha lá, ó Tá com o mesmo número 170, 250 170, 250 Todos são iguais Tá consertando tudo, ó Caraca Aí sim, hein, Cris Ó... Vamos colaborar pra ponte aqui, ó É, ó... Olha lá Ó, não tá mais preto agora Ali Aí tem alguém de longe olhando Que... Que... Que cara agachado andando desse jeito, velho Cê tá andando, Cris De uma forma muito louca, velho Você tem que ver isso depois, Cris Eu vou... Eu vou ver, cara Ó, tá arrumando tudo, ó Eu praticamente arrumei a ponte sozinho, olha aí Caraca, velho Ela tá... Ela tá ficando ruim enquanto a gente passa aqui, velho Sim, ó Cada vez que cê passa acima de uma fundeja Ela fica ruim, parece É muito pesado, né? Ó... Olha aí 100% aí É... É isso